Fala pessoal da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa aula eu trago pra vocês as questões aí do simulado da prova paulista aí. Dez questões de matemática do simulado da prova paulista, pessoal. Então já se inscreve no canal aí, deixa aquele seu joinha, segue nas redes sociais pra não perder, porque semana que vem, vou até colocar de novo aqui ó, tá na tela aqui, que a rede social do Cablan segue lá pra você ter acesso à prova oficial, prova paulista, que vai acontecer semana que vem, certo? Então deixa seu joinha aí e vamos pra mais um vídeo. Olha aí, a primeira questão então, pessoal, questãozinha aqui, expressão algébrica, né? Vamos representar então aqui ó, a figura a seguir é composta por três retângulos, a área e o perímetro dessa figura estão representados respectivamente na alternativa, começando então pela área, pessoal, área base vezes altura, certo? A base tá aqui ó, é 2x, né? x mais x, 2x e altura 5 mais x, portanto nós temos 2x que é a base, vezes a altura que é 5 mais x, pessoal. É só a expressão, né? Então tá aqui ó, já temos aqui a expressão ó, essa daqui não pode ser, né? Aqui também não, ficamos, essa daqui também não, né? Por quê? Por causa do perímetro, perímetro é essa expressão aqui, tá? Temos duas pra escolher, vamos pra área, área é base vezes altura. Pessoal, é o seguinte, né? A base é o quê? Duas vezes, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Na verdade isso aqui é área, né? Isso aqui é área, desculpa, isso aqui é área. O perímetro é a soma dos lados. Pessoal, vamos fazer o seguinte ó, temos esses dois lados, esses dois medidas aqui, mais essas duas aqui, tá? Do outro lado vai ser a mesma coisa. Então, simplesmente a gente vai pegar, somar esses aqui e dobrar, né? Porque vai ser o dobro, o perímetro é a soma dos quatro lados. Então vai ser o dobro desse mais esse, ok? Então vamos fazer isso ó, 2x, ou melhor, nós temos x mais x mais x, 3x. Vai ser 3x mais 5, pessoal. Dessa forma a gente resolve mais rápido, né? Então o dobro disso aqui é o perímetro. Então tá aí, pode ser então a alternativa D. A primeira questão, questãozinha simples aí, expressão algébrica, representando aí área e perímetro, letra D. Pois bem, vamos pra segunda aqui ó, parece que é do mesmo assunto, né? Considere a figura aqui, essa figura tá aqui, a alternativa é que possui expressões que representem a área. Expressões que representem a área. Bom, tá no plural, deve ter mais de uma, né? Assinale a alternativa que possui expressões que representem a área. Expressões. Eu não entendi porque que tá no plural, né? Mas muito bem, vamos lá, vamos nessa área, né? A área a gente acabou de fazer lá. Então a base ó, que é 3x e aqui é 5, né? Base vezes altura nós teremos então 3x mais 5 e multiplica 3x, ok? Vamos ver se tem alguma alternativa dessa, não tem, né? Então vamos ter que aplicar a propriedade distributiva aqui, ó. Esse multiplica esse, depois multiplica esse, né? Chegamos então ao seguinte resultado, ó. 3x vezes 3x vai dar 9x ao quadrado. Mais 3 vezes 5, 15. 15x e chegamos à alternativa A. A área então, 9x quadrado mais 15x aí. Essa é a área. Pessoal, não esquece de se inscrever no canal aí pra gente bater a meta aí até o final do ano. Chegamos aí, estamos próximos de 100 mil inscritos. Então com a sua ajuda nós vamos chegar lá. Lembrando que aqui no canal você encontra também material pra ETEC, questões de ETEC, questões de Senai. Inclusive esse é o maior canal de questões do Senai que tem no YouTube nacional. Então aproveita aí, se inscreve. Enem. Um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta a informação de que é isso. Colherá? Encolherá após a primeira lavagem, mantendo entretanto seu formato. A figura a seguir mostra as medidas originais do forro e o tamanho do encolhimento X no comprimento Y da largura. A expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavado é... Após ser lavado é isso daqui. O forro original é 5 por 3, né? Após ser lavado ele vai ficar aí... Vai diminuir X e Y. Nessas condições a área perdida do forro após a primeira lavagem será expressa por... Então queremos saber a área perdida do forro. Então, pelo que eu entendi ele vai perder essa área e essa área, né? E também essa área. Por isso que eu entendi aí. Vai perder essas áreas aí. Tá? Então após ser lavado a gente pode pegar essas áreas aí, ó. e calcular isso daqui na distributiva ele vai nos dar exatamente o que a gente precisa, eu acho. Ou não. É essa expressão aqui da área, né? A área que ficou, né? A área restante. Portanto vai dar essa parte aqui. Acho que a gente pode usar essa expressão aqui para encontrar o que está faltando. Né? Visto que nós tínhamos 3 vezes 5, né? A área inicial 3 vezes 5, 15. É 15. Tá? Depois do encolhimento seria a área inicial área final, área final. Depois do encolhimento seria 5 menos 3 menos x 3 menos y fazendo o distributivo, ó. 3 vezes 5, 15. 5 vezes y negativo 5y negativo menos 3x menos com menos vai dar mais mais xy. Nós temos aqui que a área parte perdida, né? Vai ser área inicial 15 menos tudo isso daqui, ó. Então, 15 menos 15 menos 5y menos 3x mais xy. Observando aí que o 15 tem o 15 positivo e o outro 15 negativo. Nos resta aí xy, né? A gente consegue fazer aqui um esquema pelo que eu estou vendo aqui. Ele perdeu, então, xy no caso aqui a gente tem uma expressão que está aqui na alternativa está com sinais trocados, tá, gente? Sinal trocado aqui, ó. Por que que está com sinal trocado? Não sei te informar. Ah, tá, sim. Aqui, é claro, tem a regra de sinal aqui, pessoal. Esqueci aqui, ó. É menos tudo isso aqui. Então, ele perdeu, né? Então, ele perdeu põe o sinal de menos aqui e com isso troca todos os sinais que estão lá dentro, tá, gente? Então, ficou isso positivo com mais isso menos isso. Alternativa D também. Então, mais uma questão aí com a alternativa D. O que que eu fiz aqui, ó? A área inicial, ou seja, a área antes da perda, né? Essa daqui, ó. 5 por 3, um retângulo. 5 por 3, 3 vezes 5, 15. Está aqui. Depois, eu calculei essa área aqui, ó. Através dessa expressão pela distributiva, né? E chegamos nessa expressão aqui e fizemos a área inicial menos a área que ficou, né? Menos a área final. E aí, foi a parte que ele perdeu. Ele perdeu isso aqui. Bom, muito bem. 1 para 4 aqui, ó. Não esquece de se inscrever, mano. Prova Paulista, 2023, ó. Essa é do ano passado. Relações métricas. Está vendo aqui, ó? Relações métricas. E está escrito aqui, ó. Utilizando as relações métricas do triângulo retângulo, determine o valor de M. M. Na figura. O valor de M em centímetros. Muito tranquilo, né? Você tem a relação métrica, olha. Quadrado da altura é o produto das projeções. M, N. Onde? Esse aqui é o N. Esse aqui é o H. Portanto, nós temos 6 ao quadrado vai ser igual a 4 vezes M. Logo, nós temos 36, que é igual a 4M. Portanto, M é igual a 36 sobre 4, né? O 4 passa dividindo aí. Encontramos o M igual a 9. 9 centímetros. Alternativa C. De boa, né? Então, aqui, relações métricas. Então, você que está se preparando também para o Provão Paulista, é bom tirar uma notinha boa aqui. Isso aqui serve como simulado para você do Provão Paulista que, lembrando, vale vaga e investe vaga na universidade, né? Provão Paulista. Mais uma aqui, ó. A fim de descobrir a altura aproximada da Torre Eiffel, um turista com a altura de 1,70 afastou 1,90 do centro da base da Torre e observou seu topo sob o ângulo de visão 60 graus, conforme mostra a figura. De acordo com as informações apresentadas, podemos afirmar que a altura aproximada da Torre é... Vamos ver aqui a altura aproximada da Torre, né? Nós temos aqui um ângulo 60 graus, tá? Aqui, nós fechamos um triângulo retângulo, né? E podemos, então, calcular essa altura aqui, esse cateto oposto aqui, ó. Chama de H, tá? Lembrando que aqui é 1,90, tá? 1,90 metros. Bom, vamos usar, então, o cateto oposto? Vamos usar o seno, tá, gente? Razão trigonométrica seno. Seno de 60 graus é igual ao cateto oposto... Perdão, perdão. Vamos usar a tangente, pessoal, que eu não tenho a hipotenusa, né? Vamos usar, na verdade, a tangente. Tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá aqui, ó. 1,90. Muito bem. Com isso, nós chegamos aqui, né? Vamos pegar aqui o valor da tangente, que é 1,73, aproximadamente, e vamos substituir, né? 1,73, que é igual a H sobre 1,9. 1,9 passa multiplicando, né? Então, nós teremos aqui fazer essa conta aqui, ó. 1,73, 1,9 vezes, né? 27, vai o 2. 9,63, 65, vai o 6. 15, com mais 3,7,1. Teremos aí 7,8, 12, vai o 1, 3. 1,2,3, 3,287. Então, o H equivale a 3,287. 3,287. Muito bem. O que é metros, né? Na verdade, então, não é 1,90, não é 190 metros. Ah, tá. 190, desculpa. 190 metros, né? 190 metros. Por isso que você está achando estranho esse resultado aí. É 190 metros, pessoal. Nesse caso, nós aumentamos um zerinho aqui, duas casas só. 328, porém, né? Ainda tem a altura dele, que é 1,80. Então, é 328 mais 1,80, tá? Nós temos zero. Aqui vai dar 5, vai 1. 10, vírgula. 10, caramba. Vai 1 aqui. 3, pronto. 330,5, né? 330,5 metros, tá? Desculpa aí, pessoal. Coloquei 1,90 ali, mas é 190 metros, né? Muito bem. É um errinho besta aí que dá pra você entender legal a resolução aí. Não vem chorar, não, mano. Dá pra entender aí. Ó, alternativa B aqui, mano. Coisa simples, coisa fácil isso aqui. Razão trigonométrica aí, tangente. O professor de matemática da segunda série do ensino médio lançou um desafio aos seus estudantes, calcular sua nota real. O professor informa a nota da prova que valia 0 a 15 pontos. O estudante converte para uma nota real no intervalo de 0 a 10. Érica recebeu do professor 12 pontos. Então, a sua nota real é... Vamos converter, então, da escala de 0 a 15 para 0 a 10. Como a gente faz isso? Bom, simples. Regra de 3, né? 15 equivale a 10. Portanto, 12 equivale a nota real. Uma de N. Regra de 3, né? Multiplica cruzado, aí você vai ter o quê? 15N é igual a 10 vezes 12. Ah, por que você não multiplicou? Porque eu sempre simplifico antes de fazer conta, né? Então, aqui, ó, dá pra dividir por 5 que dá 3. Aqui também dividir por 5 que dá 2. Então, eu simplifiquei. E aí, o 3 passa dividindo, né? O 12 e vai dar 4. E 2 vezes 4, 8. Portanto, a nota dessa menina aí é 8, tá, gente? A nota dela é 8. Ah, eu não entendi o que você fez aí. Pô, você não entendeu o que eu fiz? Faz o normal a regra de 3 aí do jeito que você está acostumado e resolve, meu querido. Aqui é N, né? Multiplica cruzado ali, ó. Vai dar 12 vezes 10, 120. Dividido por 15, né? Vai dar 8. Enfim, malandro. Questão aqui, alternativa letra D aí, tá? Próximo. Questão 9 aí, ó. 9, não. 7. Essa é de concurso, né? Uma herança de cento e... Aliás, de 85 mil será dividida entre 3 irmãos. ABC. Em partes inversamente proporcionais às suas idades. Olha aí. Proporção, né? É divisão em partes proporcionais. Nesse caso, inversamente proporcionais. Vamos ver como é que a gente faz essa questão aqui. Tudo bem, pessoal. Vamos começar a resolução da seguinte forma, ó. Montando o sisteminha, né? Então, a parte do A mais a parte do B mais a parte do C vai ser os 85 mil. Certo? O A vai receber o inverso, né? O inverso da sua idade. Então, é A sobre 1 quinto. Essa é a parte do A que ela vai receber. E todos irão receber a mesma quantia. Então, se eu pegar o B dividir pelo inverso da idade do B vai ser igual ao C dividido pelo inverso da idade do C. Bom, resolvendo aí essas frações, essas divisões, né? Podemos escrever, então, o quê? Copia de cima multiplica pelo inverso da de baixo. Nós temos 5A que vai ser igual a... Copia de cima multiplica pelo inverso da de baixo que vai ser igual a 8B que vai ser igual a 10C. Você pode isolar aí o A, né? Isolando o A o A em função de B, né? Nós temos, então, que o A é 8B dividido por 5. Isolando o C nós temos que o C vai ser igual a 8B dividido por 10, tá? Você pode simplificar se você quiser. Bom, agora que você tem A e C em função do B a gente vem aqui nessa expressão e substitui, né? Resolução do sistema aí basicão, né? Então, vai ficar assim, ó. O A é 8B sobre 5 mais o próprio B, né? Mais o C que é 8B sobre 10. Isso aqui é igual a 85.000. Vamos precisar de mais um espaço aqui, né? Deixa eu pegar aqui um rascunho aqui pra fazer o resto da conta. Nós temos aqui o seguinte. Tirando o MC aqui, ó. Entre 5 e 10. 5, 10 e 1 é o próprio 10, né? Então, fica 10 por 5 dá 2 2 vezes 8 dá 16 16B mais B mais por 10 dá 1 vezes 8B pronto. Isso aqui é 85.000. Muito bem. 16 com mais B com mais 8 dá 25, não é isso? Ó 8 com mais 16 dá 24 mais 1 25 25B sobre 10 é igual a 85.000. O 10 passa multiplicando nós temos 25B é igual a 150.000, né? E finalmente o 25 passa dividindo, né? O 850.000 e aí nós temos o valor de cada e cada um vai receber, tá? Vamos ter que fazer essa conta aqui, ó. 850 dividido por 25 vamos fazer essa conta 850 dividido por 25, né? Vai dar 5 3 vezes, né? 3 vezes ele quer saber o que, né? A quantia que B irá receber, né? A quantia que B irá receber, né? ver se eu fiz certo aqui o caramba acho que é a pressa aqui, mano peraí é quando eu fiz a conta aqui fiz errado aqui, ó bom, tirei o MMC, né? Claro, tirei o MMC vocês viram eu tirei o MMC e claro que não vai dar isso aqui, né? Bom, de novo, ó MMC ali entre 5 1 e 10 é o próprio 10, né? Beleza agora vamos de novo aqui que essa parte aqui eu coloquei B ali mas é 10B, pessoal 10 por 5 dá 2 vezes 8 16B agora, ó 10 por 1 dá 10, né, mano? 10 vezes B e finalmente por 10 dá 1 8B pronto, agora sim é, detalhe, né, mano? tô fazendo aqui, ó sabadão podia estar na baladinha, né, mano? mas eu tô aqui fazendo vídeo pra vocês então o que você tem que fazer? me ajudar aí se inscrevendo, né, mano? e perdoar aí os vacilos que eu dou aí porque realmente tô com a cabeça em outro lugar mas vai dar tudo certo vai dar tudo certo então nós temos 16B vamos somar tudo aqui que eu tenho a corrida amanhã também tô pensando em dormir cedo toda aquela coisa, né, mano? 16 com mais 10 dá 26, né? mais 8 dá 34 não é isso? 34 16 mais 18 16 mais 16 dá 32 34, isso aí 34B o 10 passa multiplicando, né? pronto e agora o 34 passa dividindo, né? dividindo aqui o 34 e aí finalmente agora sim vamos fazer essa divisão aí e acabou vamos fazer a divisão aqui e a gente já acaba já então 85 vamos dividir por 34 depois é só lembrar ali de colocar mais 4 zeros, né? aqui vai dar 2 vezes 2 vezes 34 dá 68, né? sobrou aqui 15 e 7 15 tira 8 fica 7 e 17 0, 170 por 34 vai dar em torno aí de 5, né? 5 vezes 4 dá 20 vai o 2 15, 17 exatamente 5 muito bem então é 2,5 não esquece que tem 4 zeros ali então a gente pode multiplicar por 10 a quarta ou seja 25 vezes 10 dá 25 mil tá? isso aqui, ó 25 mil é a resposta, tá? desculpa aí a demora e a vacilada aí mas acontece, né? e aqui não tem edição, né, velho? o bagulho aqui é raiz, né, mano? é canal raiz canal que você liga a câmera e vai fazendo as questões aí se não souber empaca você vai perceber no vídeo aí que aqui não tem ensaio não tem rascunho é na hora, mano então perdoa aí e vamos pra frente mais um aqui, ó a régua a régua o barbante e o mapa mostrados a seguir foram utilizados por um estudante para fazer o seguinte procedimento a fim de calcular o comprimento do rio Amazonas ele colocou o barbante em cima do rio aqui, ó depois mediu o comprimento do barbante, né? considera-se considerando-se a escala utilizada na construção do mapa e o comprimento do barbante qual o valor que mais se aproxima, né? do comprimento do rio com a escala aqui, ó tá aqui no detalhe, ó 17 para 800 milhões 17 para 800 milhões então vamos calcular aqui da seguinte forma, né? então é cada 17 centímetros no mapa equivale aí, pessoal assim que a gente faz, né? equivale aí, ó a 800 milhões de centímetros na vida real tá? então ele deu um comprimento de 14,8 no mapa 14,8 no mapa vai ser um vai ser x na vida real, né? escala real, x multiplica cruzado aí, pessoal e você vai ter aí o resultado, né? x vai ser igual a 800 milhões vezes 14,8, né? dividido por 17 cara, agora haja paciência para fazer essa conta aqui, né? vamos fazer o que ele pediu aí que é o quê? aproximado, né? então se é aproximado vamos colocar aqui 15 vamos colocar 15 aqui fazer a conta com 15, tá? o número redondo, né? fica mais fácil, né? então vamos colocar aqui 15 15 vezes 800 8 vezes 15 vai dar quanto, ó? 40 vai 4 é 8, 12, né? aí tem que pôr esse monte de zero aqui, ó 3 3, 8, 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 0 e aí tem que dividir por 17 isso daí, tá? então ficou aí, ó 200 3 3, 6 é 12 mil, na verdade 12 milhões 3, 6, 9 3, 6, 9 pronto dividido por 17, mano pega aí, ó 120 por 17 vai dar mais ou menos mais ou menos 6, né? é, 6 vezes 20, né? mais ou menos 6 6, mais ou menos 6, mano então, ou seja, né? vai dar 7 é 6 vai dar 7 6 e pouco, né? não vou fazer essa conta não, mano confia em mim aí que vai dar 7 mil quilômetros aí, mano é claro que depois tem que transformar em centímetro, né? em quilômetro não tá em centímetro tem que transformar em quilômetro bom, vou ter que fazer senão você não vai saber, né? mas enfim até aqui tudo bem, cara? eu peguei 800 milhões aí eu expliquei por 15 como é aproximado, né? 14,8 ia dar trabalho, tá? eu multipliquei por 15 aí já arredondei agora eu tenho que dividir aqui, ó 120 é... milhões, né? aliás, 12 bilhões aí, ó 12 mil, milhões, bilhões 12 bilhões aí dividir por 17, tá? aí você vai ter a resposta em centímetros e vai dar aproximadamente vamos colocar aqui, ó 6 vezes 7 42 42 vai o 4 10 né? 102 aí 102 pra mim sobrou 8 18 sobrou 18 baixou o 0 baixou um zerinho aqui 180 vai dar quase 10 vai dar 9, né? 9,1 coisa vai dar 9 vezes 17 porra quanto é chato pra fazer, mano é chato isso aqui, mano só vou terminar aqui porque eu sou seu amigo, hein? isso aqui pra mim é tortura, velho fazer essas contas aqui é torturante, mano mas aí é o seguinte se você se inscrever no canal vale a pena, né? e sabadão ficar fazendo essas cartice aqui, mano ninguém merece só por vocês mesmo, viu? só por vocês que estão batendo a meta aí do 100k por isso que eu tô fazendo isso aqui, mano porque é chato demais, velho ó, as continhas velhas dessas parei no 180, né? 180 por 17 bom, lembrando que você faz esse negócio em casa, né, mano? então você pode usar o chat de PT, calculadora a porra toda aí, né, mano? então nem precisa se preocupar, né? e é lógico que você pode usar também o canal do Cablan, né? você não quer perder tempo fazendo essas contas aí usa o canal do Cablan e tal já que eu parei mesmo ah, tá, 180 por 17 vamos fazer essa conta aqui dá 9, né? 9 vezes 17 dá quanto? 63, 6 15, 153 153 pra 180 falta quanto, mano? falta 17, né, mano? oxe 17? não, não pode ser não calma aí 153 pra 180 falta 17, pô eu fiz de errado ali então, na verdade cabe 10 vezes, né? ah, tá eu que errei aqui a conta aqui 18 por 17 dá uma vez, pô uma vez sobra nada e baixa um monte de zero aí deu 61, meu é que eu arredondei demais ali então vai colocar aqui um monte de zero aqui, ó coloca todos os zeros aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zero aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tá? bom, aqui tá em centímetro vamos transformar primeiro em metros, né? deixa eu apagar isso aqui que não precisa mais disso ó vai transformar em metro o que acontece? divide por 100, né? então tá aqui, ó já tá em metros depois divide por mil pra transformar em quilômetro ponto o que sobrou é isso aqui, ó 31 mil porém o que é isso aqui, né? comprimento em Amazonas 18, 14,8 centímetros é, deve ter colocado os zeros a mais aí, mano 3, 6, 8 coloquei os zeros a mais aí mas é 7 mil, tá? tô me enrolando tudo aí já tô nervoso já, mano fazer o seguinte fazer a calculadora aqui, véi ó aí eu não vou arredondar não, tá? como eu vou usar a calculadora eu não vou arredondar não só pra passar limpo aqui, tá? vou fazer aqui na calculadora então ficou 17 vezes ou melhor 800 1, 2, 3 1, 2, 3 800 mil né? 14,8 pronto agora divide por 17 pronto aí é isso mesmo pela calculadora aqui, véi vai dar, ó 9 64 705 88,2, tá? e aí a gente vai ter que transformar isso aqui em centímetros aí você vai ter que transformar isso aí em em quilômetro, tá? então se divide por se divide por 100 vira metros divide por mil vira quilômetros então tá aqui, ó é isso aqui, mano aproximadamente 7 mil aí se eu tivesse na prova ó, logicamente que eu não ia perder tempo fazendo as contas, né? logo de cara eu já tinha visto aqui que ia dar 6 e pouca então 7 é o mais próximo e já era, mano e já ia pra próxima, tá? como aqui é o vídeo, né? tem tempo e também eu posso usar calculadora eu usei calculadora aí pra confirmar o edifício da foto abaixo foi construído em Taipei e é um dos 10 mais altos do mundo sua altura real é 509 metros se na foto a medida da altura x do prédio for 14 centímetros a medida y por 5 a medida real aproximada de y será d ó nós temos aqui outro exercício parecido, né? de escala o edifício tem altura real de 509, tá? 509 na foto a altura mede 14 centímetros quer saber a medida real de y 14 centímetros aqui, pessoal seguinte, eu vou fazer uma ousadia aqui que é eu não vou transformar tudo em centímetros, tá? eu vou trabalhar aqui com metros e centímetros porque na minha visão aqui eles vão se cancelar e vai dar tudo certo ó vamos fazer então 14 centímetros está para 509 metros na vida real assim como 5 centímetros vai estar para y ou melhor assim é assim como assim como 5 centímetros estará para para y real vou colocar assim né? y real pronto né? pra você saber né? que 5 centímetros do y aqui na foto né? pronto fazendo aí tudo certinho vamos colocar a unidade só para você entender aqui é centímetros e aqui também e aqui é metro tá? significa o que? eu vou fazer essa conta aqui centímetro centímetro cancelar com centímetro e vou ter minha medida em metros tá bom? por isso que eu misturei as unidades aqui nesse caso tá? nesse caso específico se você tiver dúvida coloca tudo na mesma unidade tá? a dica é colocar tudo em centímetro aí mas eu vou fazer assim que vai dar certo então o y passa pra lá o 509 pra cá você vai ter y real vai ser igual a né? vezes 14 vou fazer as duas etapas aqui pra você entender e o 509 passa multiplicando nós temos que o y real vai ser igual a 5 que multiplica 509 sobre 14 e é aproximado não é aproximado também né? então ser aproximado vamos fazer ali 1510 pode ser 1510 1510 vezes 5 vamos fazer certinho vai fazer certinho aqui ó 45 4 4 5 25 pronto agora isso aí dividido por 14 tá pessoal? então 2540 dividido por 14 vamos fazer essa conta aqui ó 2545 dividido por 14 aqui dá uma vez aqui vai dar 14 vai sobrar quanto? 1 1 11 baixou o 4 aqui aí vai dar mais ou menos 9 não é isso? é 9 com isso já vamos chutar aqui que é a E né? chutar não né? porque aqui deu 9 vamos continuar o cálculo aqui só pra então 9 vezes 4 36 vai o 3 9 dá 9 com mais 3 e passou não é 9 não na verdade aqui vai ser 7 por aí né? acho que 7 no máximo vamos ver 7 7 vezes 4 dá 28 vai o 2 acho que dá 8 ainda não 8 vezes 4 dá 32 vai o 3 é exatamente 3 vai dar 11 pronto sobrou 2 baixou lá o coiso é isso 181 opa então não é a E não é a D 181 tá mais próximo aqui que eu tinha errado a conta da divisão aqui 181 né? tá mais próximo de 180 tá? é isso aí mano importante aí né? as contas de divisão é importante você saber como que eu como que eu cheguei no resultado né vem? que aqui o processo aqui é o assunto aqui é escala meu filho estuda aí ó minha querida meu querido estuda escala que já era mano o H é simples eu tô sem paciência a expressão que determina a quantidade de bolinhas em função da sua posição N na sequência a seguir é então a questãozinha besta aqui de né sequência né? você pode montar uma tabelinha aqui ó na realidade vamos ver como é que tá se comportando aqui ó aqui nós temos 2 aqui nós temos 5 aqui nós temos 8 ela tá indo de 3 em 3 percebeu não? aqui nós temos 8 mais 3 11 a sequência é uma P A de 3 em 3 e sempre que a gente faz isso a gente faz o seguinte a pega a primeira né? mais nesse caso aqui como eu já conheço o PA eu vou usar o conhecimento de PA tá? eu poderia aí verificar que isso aqui é uma função do primeiro grau e tentar achar né? os coeficientes vou fazer isso como é um vídeo aqui explicativo vou fazer isso tá? já dá mais de meia hora de vídeo aí essas questões aqui dá pra fazer em 10 minutos tá? como eu tô explicando né? fazendo conta aí demora um pouco mais tenha paciência aproveita segue lá na rede social que é lá que eu vou pôr o gabarito hein? semana que vem já tá ligado o esquema como é que funciona né mano? vai lá no TikTok pra você receber lá o gabarito e não perder tempo fazendo essa prova aqui é tava aqui falando então vamos colocar aqui a posição menos 1 né? vezes a razão que é 3 tá? expressão é essa aqui então vai ficar 2 com mais 3 vezes n 3n menos 3 então nós temos aqui 3n menos 1 alternativa d aí você pode testar né? testa aí ó pro n igual a 1 você tem 3 vezes 1 3 menos 1 2 pro n igual a 2 2 vezes 3 6 menos 1 5 pro n igual a 3 3 vezes 3 9 menos 1 8 pro n igual a 4 3 vezes 4 12 menos 1 11 funciona tá tudo certo com isso a gente finaliza né? esse vídeo aqui ficou bem extenso mas você viu foi bem no detalhe pra vocês aí tamo junto é nóis não esquece de se inscrever no canal grande abraço semana que vem lá no TikTok ó TikTok e rede social do professor é essa daqui ó tanto o Instagram quanto o TikTok vai aparecer aqui ó é lá que rola os gabaritos antes do dia da prova já tem o gabarito lá tá ligado tamo junto falou tchau 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 tchau